Boa noite a todas e a todos. É uma honra estar aqui. Obrigado, Lindo Meio, pelo convite. Eu gostaria de cumprimentar a mesa em nome do nosso anfitrião, Lindo Meio, a todas as autoridades que fazem presente na mesa, as que estão na plateia, junto com a nossa imprensa, que se fazem presente. Eu fiz uma ligação agora que nós fomos para o meu padrasto, perguntando a ele a respeito do que ano que ele trabalhou aqui no Sindicato dos Insacadores. Ele trabalhou aqui em 1961 a 1973. Em 1973, ele terminou a faculdade, junto com o pai do Marcelo, ele fez o concurso para os vigias portuários. O nosso saudoso Mário Roque passou em segundo lugar e o meu padrasto passou em quinto lugar. Eu tenho o Sindicato dos Insacadores com carinho muito grande por essa história, do meu padrasto, que quando o meu pai morreu tinha cinco anos de idade, ele veio a me criar. Se hoje eu sou a Rubi na vida, eu tenho que dar graça a essa pessoa. Mas eu fico muito feliz por vocês. É um sindicato que faz história. E eu estava escutando o hino nacional e me veio, na palavra, paz no futuro e glória no passado. Aí você começa a relembrar a vida dos insacadores, como era antigamente. O meu padrasto falando como é que era. É claro que hoje existe a automação e ficou um pouco mais fácil. Mas, mesmo assim, é uma profissão que tem que ser pessoas como vocês. Não é fácil. Nós temos o maior respeito e o maior carinho por vocês. Hoje, o Sindicato dos Insacadores faz parte da Intersindical. O Lindo Ney é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, o maior carinho. Ele sabe disso. Ele sempre nos recebeu bem. Como eu sempre o recebi bem no nosso sindicato. Eu gostaria de desejar a vocês, da diretoria, todo o sucesso. O Lindo Ney é uma pessoa que vem trazendo o sindicato, como todos vocês querem. Nós queremos, todos nós aqui, representantes dos sindicatos, nós somos assim, quando um sindicato vai mal, sempre respiga noutros sindicatos. E nós desejamos todo o sucesso do mundo a vocês. Eu tinha mais coisas para falar aqui. E hoje, na hora do almoço, eu estava pensando o que eu ia falar. Mas eu esqueci tudo, eu deveria ter anotado. Mas é bom falar o que vem na cabeça na hora, o que fica mais original. Lindo Ney, parabéns. Parabéns a toda a sua diretoria. Obrigado pelo carinho. É uma honra eu estar aqui na sua posse. Muito obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti